Deus está aqui, Deus está aí. Que bênção, gente, que bênção estar começando mais uma H11, a nossa vitamina de fé. Obrigado de coração a você, que já está aqui comigo. Legenda Adriana Zanotto Série O Intercessor Nós estamos apresentando a série O Intercessor, a incrível história de Rhys Howells. Gratidão à editora Bethânia por autorizar essa história a estar aqui conosco. Entre no site da editora Bethânia e conheça livros clássicos, histórias maravilhosas. Adquira o Intercessor, mande uma mensagem para a Bethânia, tem aí número, WhatsApp, tem tudo isso no site. E por favor, agradeça a editora Bethânia por ter permitido você conhecer essa história. Faça isso, não custa nada, né? Se entrar no site, está aqui, registrado. Pode clicar também ali na descrição, tem o site. Você entra lá, procure direitinho como mandar uma mensagem, tem o número de WhatsApp também, copie. Mande, vale a pena você fazer isso. É uma parceria maravilhosa aqui entre o H11 e a editora Bethânia. Adquira livros, faça isso, que bem são. A história de Rhys Howells, tremenda história, a intercessão. Nós saímos desse ponto tremendo aí, 1936, 1937, uma luta, Hitler querendo destruir tudo. Mas Deus estava segurando e usando os intercessores lá em Gales. Que coisa tremenda. E agora, bom, o capítulo se intitula A Etiópia. Mas por que será a Etiópia na África? Vamos lá? Logo após a crise de março de 1936, veio a longa e dura luta pela Etiópia, a qual parecia que terminara em um sombrio fracasso. Assim que ficou evidente que Mussolini pretendia invadir a Etiópia, o Sr. Rhys Howells e o Instituto viram o que estava por trás daquela invasão. A Etiópia, pela influência do imperador, estava abrindo um novo caminho para as missões evangélicas e havia perspectiva de ampla evangelização em muitas áreas. O Sr. Rhys Howells reconheceu que, uma vez mais, se tratava de uma campanha contra o inimigo, pois se a Itália dominasse o país, seria o fim do testemunho protestante lá na Etiópia. A batalha da intercessão durou três semanas. Três semanas. Era como se estivéssemos lutando naquele país, disse o Rhys Howells. Acreditávamos que Deus não daria Etiópia ao ditador fascista. A luta se tornou mais ferrenha quando o exército italiano começou a se aproximar da capital, Adis Abeba. O diário do Instituto correspondente àqueles dias de 1936 relata o seguinte. 24 de abril, observe, dia de oração e de jejum, exceto para o café da manhã. Grande peso enquanto oramos pelos etíopes. Tudo se torna realmente mais pesado ao entardecer. E as notícias nos jormais são muito graves. Cremos que os italianos não entrarão em Adis Abeba, a capital da Etiópia. 25 de abril, quatro reuniões de oração. Há uma grande carga a ser levada. Cremos que o Senhor intervirá e os italianos sofrerão um revés lá na Etiópia. Dia 28 de abril, a carga é muito grande. Muitos estão seguros de que os italianos não entrarão em Adis Abeba e o Instituto em sua totalidade crê nesse grande fato. 29 de abril, estamos chegando a uma sólida fé e esperamos que o Senhor detenha os italianos. Primeiro de maio, a luta ainda é muito feroz. Passamos três horas maravilhosas com o Senhor, pleiteando pelas centenas de missionários que se encontram na capital. O Senhor diz ao diretor que ele deve se afastar da vida pública nos próximos dez anos e interceder pelas nações. Ah, que alegria estar nessa vida e tomar parte na batalha da intercessão. Você observou algo aqui que aconteceu nesse dia 1º de maio? Isso aqui não foi escrito depois, não. Isso aqui era um diário. Um diário que a escola de Rizalwells mantinha. Todos os dias alguém registrava o que acontecia durante o dia. e nesse 1º de maio, observe, está escrito assim, o Senhor diz ao diretor Rizalwells que ele deve se afastar da vida pública nos próximos dez anos e interceder pelas nações. Aqui, ninguém sabia de Segunda Guerra Mundial. Ninguém sabia nada disso. Veja, estava chegando o momento, mas ninguém sabia. Porém, o soberano sabia. E o soberano fala com Rizalwells nesse dia. Que coisa incrível, gente. Nesse dia 1º de maio, o Senhor fala com Rizalwells. Você vai sair da vida pública nos próximos dez anos e você vai interceder pelas nações. Ah, Deus sabia muito bem. E Deus escreve de uma forma correta, perfeita. Deus desenha perfeito. Deus sabia que a intercessão de Rizalwells seria muito importante nos próximos dez anos. Porque a situação seria muito difícil. Dia 4 de maio, segue o diário. Dia de oração e de jejum. Sentimos um grande peso por Adisabeba, a capital da Etiópia, enquanto liamos sobre o levante que teve início quando o imperador deixou o palácio. Um dia difícil, mas estamos crendo que o Senhor intervirá, embora permita que a prova seja muito mais intensa. 5 de maio. Ainda há grande peso por Adisabeba. Os italianos marcham sobre essa cidade às quatro horas desta tarde. Essa foi a primeira lição para muitos no Instituto daquilo que vimos várias vezes na vida do Senhor Rizalwells, a saber a morte numa intercessão que precede a ressurreição, assim como essa é a prova para os intercessores, para saber se eles podem atravessar o vale da humilhação de um aparente fracasso com uma fé inabalável. Aquilo que esperavam não aconteceu. Os italianos não deveriam ocupar a capital da Etiópia, mas a ocuparam e o imperador fugiu. Roma, triunfara, parecia o fim da obra do Evangelho naquele país. No entanto, o Senhor Rizalwells explicou ao Instituto o princípio ao qual já nos referimos, que o aparente fracasso pode ser apenas uma pedra que irá ajudar para uma vitória muito maior. O registro do Instituto continua no diário. Dia 6 de maio. O diretor Rizalwells tem mais luz sobre a intercessão para mostrar-nos, ou seja, que se não tivéssemos intercedido por aqueles homens da Etiópia, jamais teríamos sofrido com eles. E se nossas orações foram orações de fé, sofremos apenas um revés, e não um fracasso resultante da descrença, Houve uma grande reunião pública naquele dia, às 19h30, quando o Senhor nos revelou José, o sonhador, que permaneceu naquilo que o Senhor lhe mostrara e passou por provas tremendas, mas finalmente viu acontecer aquilo em que acreditava. Tudo isso registrado no diário, isso aqui no dia 6 de maio. A fim de conservar a história das relações de Deus com o Instituto concernentes à Etiópia como um todo, revisaremos rapidamente os acontecimentos dos cinco anos seguintes, embora isso nos transporte para bem além da data que atingimos no presente. Apesar de Mussolini ter capturado o país, o Instituto nunca perdeu a fé. O imperador veio para a Inglaterra e então uma das coisas mais improváveis aconteceu, pois ele veio ao Instituto. Quem senão Deus poderia ter dirigido os passos do imperador para o grupo de pessoas que provavelmente oraram de forma concentrada, mais do que quaisquer outras em favor dele, do imperador da Etiópia e do seu povo? Alfred Buxton, genro de C.T. Stood, que foi líder da Sociedade Missionária dos Eclesiásticos da Bíblia na Etiópia, sabia que o Instituto possuía um lar e uma escola para os filhos e missionários e escreveu para o Sr. Rhys Howells perguntando se ele aceitaria na escola Lid Asratikassa, filho de Raskassa e parente do imperador. Posteriormente ficou conhecido como Dejajmah Asratikassa e tornou-se o governador-geral de uma das grandes províncias da Etiópia. Este que foi lá estudar no Instituto de Gales, a escola de Rhys Howells. Um ano mais tarde, o próprio imperador perguntou se ele poderia vir e visitar o Instituto e Asratikassa também. Houve uma recepção cívica em Swansea, preparada pelo prefeito e sua esposa e pelo conselheiro David Richards e sua filha, realizado na sala de sessões da Câmara Municipal, onde o imperador assinou o livro de visitantes. O prefeito, dirigindo-se a ele, disse-lhe que para o povo de Swansea ele ainda era sua majestade e esperavam que algum dia ele fosse restaurado lá no seu país, na Etiópia. Ele ainda acrescentou que somente Deus poderia fazer isso. Depois o imperador visitou o Instituto e a escola, lá onde ele tomou um chá completo. Quem? Aquele. A qual eles haviam orado tanto. O imperador da Etiópia. O Sr. Howells acabara de adquirir uma outra casa grande, lá em Pellargar, e ofereceu ao imperador para que fosse sua residência na Inglaterra, até que suas orações fossem respondidas e ele voltasse ao seu trono, na Etiópia. Enquanto se dirigiam a casa pela avenida de quase dois quilômetros, empolgados com umas flores, os olhos do imperador se encheram de lágrimas. A seguir, o imperador da Etiópia, enquanto caminhavam, fez a seguinte observação para a Sra. Howells, Elizabeth. O imperador diz, Se o céu for um lugar mais belo do que este, deve ser muito maravilhoso. O que seu marido fez, traz-me à lembrança um provérbio etíope. O homem que conta somente com Deus pode fazer todas as coisas e jamais falha. O imperador ficou também muito comovido ao ouvir como o Sr. Howells fora chamado para ajudar os refugiados judeus, porque, como ele disse, eu próprio sou um refugiado. Poucos dias depois, ele escreveu, Heil Selassi, eleito de Deus imperador da Etiópia, ao reverendo e à Sra. Howells. A carta do imperador dizia assim, É com profunda gratidão que desejo lhes escrever hoje, para lhes agradecer por toda a cordialidade e atenção que me dispensaram durante minha visita a seu Instituto Bíblico na semana passada. Para mim foi uma inspiração ver todas as coisas maravilhosas que o Senhor os leva a fazer entre os de seu próprio povo e aqueles que encontram refúgio em seu país. Rogo a Deus para que em sua graça continue a abençoar muito ricamente esta grande obra dele, sinceramente, assinado pessoalmente pelo imperador da Etiópia. O capelão particular do imperador e seu genro, Abiyadebe, agora brigadeiro-geral e ministro da guerra, passaram um tempo como estudantes no Instituto. No verão de 1939, o próprio imperador passou 15 dias em um acampamento nos terrenos de Penegar e todas as noites o imperador etíope descia para a reunião no Instituto. Ao fim de seu estado, no início da guerra, o início da guerra era iminente e, portanto, foi direto do acampamento para Londres e, posteriormente, de Londres para a Etiópia. Em junho de 1941, quando o imperador reentrou em sua capital, lá em Addisababa, ele enviou para o Sr. Howells um telegrama que dizia assim, Sei que o Senhor partilhará de minha alegria aquela que senti quando entrei na minha capital, a capital da Etiópia. Envio-lhe este telegrama como lembrança da simpatia e da ajuda no passado. Imperador Reus Elassi. O Sr. Riz Howells enviou uma resposta para o imperador e dizia assim, Grato por o vosso telegrama. Louvamos a Deus diariamente pela restauração da Etiópia e por dar-vos de volta o trono. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos dê a paz. Riz Howells, Instituto Bíblico, Swansea. A resposta de Deus foi perfeita. A expansão da obra missionária no país, lá na Etiópia, desde a expulsão dos italianos, foi sem dúvida a maior expansão missionária da história por lá. Assim como deveria ser mais tarde, durante a Segunda Grande Guerra, neste momento, a resposta à intercessão não poderia ser completa até que o agressor fosse tratado de tal modo que não pudesse mais se levantar e ameaçar o país outra vez. E quando os missionários retornaram, relataram que no distrito de Walamu, lá na Etiópia, não puderam explicar o avivamento que estiver acontecendo durante a ocupação italiana, pois houve um salto de 500 convertidos para 20 mil convertidos naquela região da Etiópia. Durante exatamente aquele tempo em que os intercessores estavam em guerra espiritual no Instituto de Gales, intercedendo, intercedendo sem parar. Um avivamento estava acontecendo lá em Walamu, na Etiópia. Ninguém sabia naquele momento, mas agora ficou revelado, inclusive, de 500 convertidos. O número passou para 20 mil convertidos. E então, houve resposta da intercessão ou não, hein? Claro que houve, sempre haverá, como diz Rhys Howells. A derrota, talvez, realmente, pareça até visível. Mas espera aí, nós estamos orando pela capital da Etiópia e agora tomaram a capital. Mas Rhys Howells dizia, isso é apenas uma pedrinha para tentar nos atrapalhar. Vamos continuar crendo e intercedendo. Sim, vitória completa. Obrigado, meu Deus, por essa história. Obrigado por teu agir, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque desenhas perfeito todas as coisas e somos frutos desse desenho, Senhor. abençoa cada um que está comigo nessa história, todos que estão acompanhando esta série. Aqueça cada vez mais nossos corações, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que coisa tremenda, gente. Ei, eu peço a você se sentir no seu coração. Aqui está o número de WhatsApp. Chega o momento muito importante de a gente cumprir tarefas. Este é o momento importante de a gente cumprir tarefas. E se você sentir no coração de ter parte nessa história missionária que nós estamos tendo lá no Zimbábue, na África, em outras frentes. Então, fale com a gente. Mande uma mensagem aí através do WhatsApp. E vamos juntos fazendo diferença, sendo relevantes nessa terra. Graças a Deus por sua vida. Graças a Deus por você. Até amanhã. E aí Tchau. Série ou Intercessor